Galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre uma notícia Uma notícia sobre Stranger Things 4, exatamente É uma coisa que vocês já estão acostumados aqui no canal Galera, essa é uma notícia muito da hora desses dias Que cara, eu fiquei surpreso quando vi Que Stranger Things 4, as gravações vão voltar em setembro, exatamente As gravações vão voltar em setembro, olha só E galera, isso pode trazer várias coisas pro futuro de Stranger Things 4 Mas e aí, você quer saber o que pode acontecer? Quer saber? Vai comigo, eu acho que você quer saber Então beleza, vamos parar de rolação e se põe! Beleza galera, então vamos começar a falar aqui sobre essa notícia que saiu e coisa e tal E bora bater o papo aqui, beleza? Stranger Things 4, né, as gravações de Stranger Things 4 vão voltar em setembro, exatamente Em setembro E tipo assim, o que eu vi é que falou devem voltar em setembro Mas na minha opinião, volta sim em setembro O que eu já fiz no vídeo aqui do canal falando que a produção de Stranger Things Iria voltar, iria voltar no outono, exatamente, nesse vídeo que eu falei E o outono é lá pra setembro, dezembro, outubro, por aí O outono lá da América do Norte é por aí Então mano, essa notícia estava certa Lembrando galera, eu sempre trago as notícias mais que parecem ser verdadeiras Porque sai muita notícia fake aí na internet, né E alguns inscritos até me vêm falar e gostar Mas sempre quando eu dou uma pesquisada a fundo eu vejo que é fake Mas sempre eu tento trazer a mais real aqui possível, beleza? Pra não trazer clickbait nenhum Então beleza, deixa o like aí no vídeo se você gostou disso Agora Stranger Things 4, na minha opinião, é uma das temporadas de Stranger Things Cara, eu acho que tá sendo a mais hypada, sem zoeira E um dos motivos pra estar sendo a mais hypada é por causa da própria pandemia Que tá acontecendo aí no mundo, né Tipo, a gente ia ter Stranger Things nesse ano, já era pra ter, cara Eu acho que já era pra ter, tipo, nesse mês mesmo Mas aí a pandemia chegou e plá, não temos Stranger Things Aí foi adiada pro próximo ano Lembrando, a gente ainda não tem data de estrega, mas é, em teoria, né Próximo ano, provavelmente vai sair Stranger Things 4 Próximo ano, serve, próximo ano Aí também teve aquele trailer do Hopper, né Porque o Hopper tava lá na Rússia e coisa e tal Que a gente ficou tipo, uau, meu Deus do céu Então tipo, já foi um dos motivos pra gente hypar demais, né E, mano, o que isso pode significar pra Stranger Things 4, né Essa notícia que acabou de sair, que as gravações vão voltar, né Então, mano, para pensar uma coisa Se as gravações vão voltar agora A gente vai ter várias coisas Como, por exemplo, os paparazzis Exatamente, os paparazzis vão tá lá Tirando fotinho ali Os moleque vão tá tirando foto de máscara Os paparazzis vão lá, vão tirar foto do set de gravações Vão tirar as fotos dos atores gravando e coisa e tal E essas fotos provavelmente vão sair na internet E quem é que vai tá aqui pra comentar nessas fotos? Quem será que vai tá aqui? Exatamente, eu vou estar aqui pra ficar comentando sobre essas fotos Vai sair muita foto, gente, de set de gravações e coisa e tal Então, mano, quando as gravações lutar, mano, vai ser muito bom mesmo E ainda por cima, tem gente acreditando que Stranger Things 4 vai ser lançado em 31 de dezembro Meu Deus do céu, cara, se você acredita nisso Que Stranger Things vai ser lançado em 31 de dezembro Mano, você tá biruta da cabeça Porque essa notícia foi desmentida há muito tempo Cara, não tem como Stranger Things 4 ser lançado em 31 de dezembro Stranger Things é uma das séries da Netflix que tem mais orçamento Ou seja, é uma série que demora muito pra fazer Porque se você realmente ver a série Poxa, cara, aquela série é muito bonita Aquele devorador de mentes Aquele monstro do devorador de mentes Meu amigo, aquilo demorou acho que anos pra fazer Mano, pensa o seguinte, cara E Stranger Things é lançado em 31 de dezembro Não pode acontecer nem lascando Porque para pra pensar, galera Setembro, outubro, novembro e dezembro Cara, são 4 meses pra gravar, tá ligado, Stranger Things? Eu acho que no máximo vai ser nos 4 meses de gravações Ou pode até ser até janeiro ou até fevereiro, cara, tá ligado? 6 meses de gravação no máximo Não tem como ser lançado em 31 de dezembro É meio que impossível A gente acha que esses russos querem fazer mal ao nosso país Muito mal Você não ama o seu país? Ninguém escreve América sem Érica A série de Stranger Things é uma das mais memoradas pra fazer, cara Cara, ainda por cima, vamos lá Eu vou te explicar aqui o porquê de não ser lançado em 31 de dezembro Mano, se você tá acreditando ainda nessa notícia Vai por mim, você tá totalmente errado É, exatamente Então, mano, não vai ser lançado, beleza? Um dos motivos é Precisa de muito tempo pra gravar a série Segundo, a série precisa muito ser editada A edição de Stranger Things demora muito mesmo Cara, não demora nem horas Demora meses pra fazer a edição de Stranger Things Ainda por cima, a série precisa ser passada pros irmãos Dunferes Pra ver se tá tudo certinho Depois precisa fazer mais coisas ainda, sabe o quê? Precisa do marketing da série A série ser divulgada, tá ligado? Fazer a divulgação da quarta temporada Ou seja, divulgar, pagar Facebook pra mostrar Pagar Instagram pra mostrar mais na quarta temporada Pagar o YouTube pra ficar passando a propaganda de Stranger Things 4 Aí precisa colocar posters assim no meio da rua Assim de Stranger Things 4 Mano, e tem a quinta coisa, né? Que é a própria revisão da quarta temporada Os caras precisam ver a quarta temporada Pra ver se tá de boinha Também tem outras coisas, gente Papeladas, tem que fazer coisa com a Netflix Mano, cara, olha o tanto que demora pra fazer a quarta temporada da série E nem a quarta temporada da série E sim a temporada de Stranger Things Não tem como ser lançado em 31 de dezembro Se você acha que a série é feita assim Plim, feita de mágica, assim, do nada Tá totalmente errado, cara É impossível isso acontecer Vai por mim Mas essa notícia, galera As gravações de Stranger Things 4 vão voltar em setembro E a gente vai ter vários paparazes lá tirando fotos dos rédeos de gravações Vai tirar várias fotos dos atores gravando E quando saem essas fotos eu vou trazer aqui tudinho pra vocês, beleza? Mais três, galera Depois eu voltei a estudá-la E depois que eu voltei a estudar Eu não tirei ela mais da minha cabeça Isso é muito importante pra mim Ai, meu Deus do céu, cara Você disse que eu tinha esquecido esse negócio da pedrinha Mas escuta, cara Eu tô quase desvendando todos os segredos, cara Todos os segredos da pedrinha E se a gente descobrir isso vai ser tanto melhor pra mim Tanto melhor pra você Olha, eu entendo tudo bem você fazer esse tipo de coisa Mas fazer assim desse estilo não faz muito a sua cara Olha, cara, para pra pensar Essa pedrinha aqui parada pode ser tanto ruim pra mim e tanto ruim pra você Para pra pensar, cara Olha, tudo bem Eu entendo realmente que você quer a pedrinha pra descobrir a sua origem Pra você fazer suas paranoias aí Olha, eu não entendo o que você quer fazer com essa pedrinha, tranquilo? Olha, cara, a pedrinha pode ferir tanto a mim e tanto a você É melhor a gente descobrir coisas sobre essa pedrinha Que, tipo, eu posso descobrir coisas sobre ela Do que descobrir coisas sobre ela da pior forma possível Imagina descobrir sobre a pior forma possível Então tudo bem, cara Olha, eu vou te dar a pedrinha sim, tranquilo Mas promete uma coisa pra mim Qualquer coisa Toma cuidado, cara Por favor Eu morro de medo do que pode acontecer com você Eu também morro de medo do que pode acontecer com você Tá, tudo bem Tranquilo Vou pegar a pedrinha Olha, vê se cuida bem dela E também vê se não vai fazer burrada com ela Tranquilo? Porque isso aqui, eu não sei o que quer isso direito Então faz uma coisa direito Por favor Eu acho que eu já falei direito até demais Pega logo essa pedrinha Obrigado, cara Isso é muito importante pra mim Por favor, não faz burrada Pode deixar, cara Eu não vou Olha, galera Desculpa aí por eu ter saído assim Deve falar lá com o Molotov Porque ele tava me pedindo um negócio Que vocês já sabem Porque ele me pediu, né Já falei várias vezes pra ele não pegar a pedrinha Ele insistiu Então dei pra ele Mas é isso, galera Muito obrigado por ver esse vídeo Se gostaram, não esqueçam de fazer o que? Se inscrever no canal E ativar o sininho Galera, se inscreva no canal Por favor E ative esse sininho Pois assim, galera Todas as notícias que saem de Strong Things Eu vou trazer aqui pra vocês E você só vai receber elas Se você tiver inscrito E vai ter ativado o sininho Beleza? E também, galera Sabe o que eu peço pra você fazer? Deixar o seu like no vídeo Deixar o seu like no vídeo É, cara É óbvio que o YouTube Eu vou enviar todos os meus vídeos pra você Peço também pra você fazer o que? Me seguir lá no Instagram Porque quando você me segue no Instagram Isso vai me deixar muito feliz E também vai te ajudar Porque lá no Instagram Eu sempre falo de Strong Things Mas é isso, galera Muito obrigado por ver esse vídeo E tchau 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 Obrigado.